Música Tudo. Eu sempre estou conectada, uso para tudo, para o trabalho, para a escola, para tudo. Internet para mim é a minha faculdade, porque sem a internet não teria como fazer a faculdade. Tudo que eu preciso, eu pesquiso nela. O que eu acho da internet? A internet é legal, cara. Se você souber usar a pessoa bem, é legal. Você pode ganhar dinheiro com a internet. Para mim a internet hoje é o meu meio de sobrevivência. E também é o meio de comunicação com meus amigos. Ah, eu acho que a internet é não só um meio de comunicação, como também uma ferramenta de trabalho, né? Hoje em dia todo mundo pode se comunicar, se encontrar e manter contato com pessoas que não se vê há muito tempo, né? Fazer amigos é muito bom. Não fico sem. Vixe, eu acho. E também atualmente é o meu maior contato com os amigos. Porque trabalho e estudo é a melhor maneira que eu tenho para entrar em contato com eles. Bom, a internet para mim é um dos meios de trabalho, de comunicação e já faz parte da vida, já em todos os sentidos, eu acho. E é o futuro, né? Sem internet hoje praticamente eu não faria nada. A base do meu trabalho é muita coisa baseada na internet. A internet é o presente, é o futuro. Hoje a gente não vive mais sem internet. É meio de comunicação, é meio de conhecimento. Hoje na internet você encontra de tudo. Sem ela eu acho que muita gente não consegue viver. É o meio de comunicação, para mim é tudo. Você pode fazer amigos pela internet e conhecê-los no mundo real. Também é o meu meio de comunicação com todos, com o mundo inteiro. E é daqui para frente e eu não vejo uma mudança, uma regressão sobre isso. Eu só vejo um futuro bem promissor. Eu acho que cada vez mais é fazer parte do universo de todo mundo, já está dominando o mundo. Eu acho que é isso. Música Música